Atravessar a rua com segurança na faixa, usar as passarelas para evitar as avenidas de grande movimento. Em algumas capitais do Brasil, existem lugares onde os pequenos pedestres e os motoristas do amanhã podem vivenciar experiências no trânsito e ser salvos pela educação. Conheça agora a Transitolândia de Brasília. Aí está uma mini cidade bonitinha que fica na sede do Departamento de Estradas de Rodagem no Distrito Federal. Ela tem ruas, calçadas, passarelinha, paradinha de ônibus, tudo bem sinalizado. As placas também estão lá, bem como o radar de velocidade e a barreirinha eletrônica. É uma escola vivencial de trânsito para crianças. Não é à toa que uma coruja passou para dar uma espiada. Afinal, todo mundo sabe, o bichinho simboliza a sabedoria, o conhecimento, tudo o que é transmitido aqui para os pequenos, que vem de escolas públicas, particulares e instituições assistenciais. A educação no trânsito deve fazer parte do currículo escolar. Está na Lei 9.503 de 97, é o Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 76 faz referência a planejamento e ações coordenadas nessa área, o que deveria ser de responsabilidade das três esferas do poder público, municipal, estadual e federal. No caso da Transitolândia, as crianças deixam por um dia a escola regular e visitam a escola vivencial. Após o agendamento, as turmas vêm aqui, têm uma palestra primeiro, depois têm uma atividade lúdica com jogos educativos. Logo depois, nós temos um intervalo para o lanche, aí acabando o lanche, vamos para a vivência, né, aqui na minicidade, onde tudo é num tamanho reduzido, mas tudo é real, tudo funciona como se fosse numa cidade mesmo, né, e a partir daí ela vai vivenciar tudo aquilo que ela aprendeu ali na teoria, né, ela vai praticar isso aqui. Bom, primeiro a gente vai apresentar para você uma figurinha de pano muito esperta e consciente no trânsito, que também faz parte desse universo lúdico. É cantando que ela ensina as crianças. Na faixa, sinal de vida, olha para um lado, olha para o outro, carro parou, atravessou. Maria Davi auxilia a professora Joana na palestra que faz parte da programação teórica da Transitolândia. Para a meninada ficar esperta, a bonequinha também fala de uma experiência traumática no trânsito. Um dia eu sofri um acidente e eu falo para as crianças que não podem correr na faixa. Eu tenho tanto medo quando eu falo. Foi que minha avózinha estava me levando para a escola. Aí, tio, eu soltei da mão dela e ela gritou, vem cá menina, vem cá. Só que aí eu não obedeci, corri, caí na faixa e machuquei a minha mão. Aqui, todo mundo aprende a ser um pedestre mais observador. Isadora tem oito anos e está na quarta série do Ensino Fundamental. Aprendeu mesmo, viu? Eu aprendi que é muito importante a gente usar a faixa de segurança e a gente usar a faixa de segurança. Nunca andar distraído, pegar na mão da mãe, sempre quando for atravessar. Depois da palestra, as crianças são estimuladas em jogos educativos. Nessas atividades, elas tomam contato com símbolos e mensagens usados na sinalização, bem conhecida pelos motoristas. A criança, ela aprende e ela leva. Ela vai ser um adulto responsável, vai ser um cidadão, né? Verdadeiramente falando. Está na hora de conhecer a minicidade. As crianças ficam ansiosas. Elas são divididas em dois grupos, pedestres e motoristas. Num deles, as orientações são dadas pelo motorista enquanto todos circulam. A gente vai abordando os temas ao longo da via que vai transcorrendo. E em dado momento, a criança às vezes denuncia o próprio pai. Ah, mas meu pai fala o celular. Meu tio bebeu e dirigiu. As próprias crianças, elas percebem esse erro do adulto. E elas falam. E a gente aproveita a oportunidade de colocar para ela o que ela pode fazer para convencer o pai a não praticar essa conduta errada. E os grupos de pedestres acompanham as professoras nas calçadas e nas faixas de segurança. Dá sinal de vinda? Olha para o lado. Olha para o outro. O carro parou? Parou. Posso atravessar? Pode. Acho que é um espaço em que o pedestre tem evidência e ele tem visualização. A gente consegue enxergar o seguinte, está vindo uma faixa de pedestre, enquanto motorista eu preciso parar, eu preciso pelo menos olhar para os lados e ver se não tem um pedestre querendo atravessar. E acho que é o espaço que o pedestre ganhou. E com muito respeito. Agora você vai ver que a repórter Mariana Xavier conversou com um jovem que dá exemplo de como multiplicar o que ele aprendeu sobre o trânsito. Parei na faixa, para não dar zebra, uma listra branca e a outra preta. Esse é o som que embala a nova campanha de conscientização do Detran no Distrito Federal. E esse é o sortudo que ganhou o concurso com o melhor jingle. Em duas mais ou menos. É bom, né? Você estar sentado lá, do nada aparece sua música e assim, ó, foi o que fiz. A felicidade não cabe em Juan. Também não é para menos, a campanha já está tocando no rádio. Tanto orgulho tem motivo. Ele concorreu com todos os alunos das escolas do Distrito Federal. Sempre tem a vontade de chegar no primeiro lugar e ganhar, mas a gente fez mais por participar mesmo. A diretora ainda lembra o dia em que soube do resultado. Ficamos muito surpresos e emocionados. Mas quem é que você foi? Nossa, foi uma alegria. Entrei em sala, foi uma alegria total. Juan comemorou com o professor Borges. Ele foi o maior incentivador e até ajudou o estudante com algumas rimas. O Borges, que era um professor de História, ele me contou. Ele falou que ficou sabendo do concurso e me chamou para a gente concorrer, né? Aí a gente sentou e fez a música. A faixa de pedestre faz parte do seu dia a dia, né? Sim, com certeza. Para ir e voltar do colégio? É. Para voltar é pior? É, eu tenho que atravessar mais ou menos 10 ou 11 faixas. Você atravessa 10 faixas todo dia? É, mais ou menos, todo dia. Pedestre mais assíduo do que o Juan não tem. E graças à faixa, ele ganhou um tablet e um passeio de helicóptero por ter vencido o concurso. E essa conscientização é importante para a nossa cidadania, né? O respeito. E o programa de hoje acabou. Mas lembrando que você pode rever as nossas reportagens no site www.tvjustiça.jus.br Aí é só clicar no link Programas e escolher o Repórter Justiça. Na semana que vem a gente fala sobre a segurança nas eleições por meio da identificação pessoal do eleitor, a biometria. Tchau. E a gente fala sobre a segurança nas eleições por meio da identificação pessoal do eleitor. E a gente fala sobre a segurança nas eleições por meio da identificação pessoal do eleitor.